Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Cinquenta anos de glória Tens imortal tricolor Os feitos da tua história Com o som que o grande falou Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Nós somos bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aflaudiremos o creme Aonde o creme estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Com o creme onde o creme estiver